Reflitamos a respeito da nossa necessidade de mudança. Ano novo nos convida a novo comportamento e a doutrina espírita, por ser racional, nos traz essa necessidade constante. O estudo sistematizado da doutrina espírita e o estudo de nós mesmos nos convida para que nós sejamos melhores todos os dias. A mudança começa em nós e se reflete na sociedade. O propósito da reencarnação é a nossa melhoria moral e que assim nós possamos, através do estudo da nossa consciência, encontrarmos em nós as nossas dificuldades e praticarmos no dia a dia aquilo que nos levará a dias melhores e dias mais felizes. Legenda Adriana Zanotto